Beleza pessoal, vamos fazer um vídeo aqui hoje, instalando vidro, trava e alarme, o caminhãozinho aqui, vamos instalar vidro, trava e alarme, e o som, vou fazer o som, desligar pelo controle, apertar o botãozinho, subir os vidros elétricos, está desmontadinho já aqui, está desmontado, a gente começou a montar, parte dos vidros, do outro lado também já está desmontado, vou começar a fazer a parte elétrica dele, está desmontadinho aqui já, a gente vai tirar esses parafusos, para trocar a máquina, puxar a fiação, trocar os alto-falantes também, aqui é o chicote, a parte elétrica, que já tem o alarme instalado, a gente vai refazer essa fiação aqui, deixar tudo organizadinho, e montar tudo, a máquina de vidro a gente vai usar isso aqui, isso aqui, o alarme é o ômega 7, esse é o alarme, o chicote do vidro elétrico, padrãozinho original, ó, a travinha, chicote da trava elétrica, chicote da trava elétrica, os motorzinhos, é aqueles universalzinhos, tá, e tem um modulozinho aqui, é o da Stetson, deixa eu instalar também, modulozinho bom, show de bola esse modulozinho, você vai instalar, tem um aparelhinho, vai instalar também, ó, DVD, acompanha a instalação, botou aqui o circo aqui, o camelozinho aqui, vamos soltar todos os farafusos da máquina de vidro agora, tá, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, porca dez, tá, soltar ele aqui, soltamos o seis para a fozinha na porta dez, o que a gente vai fazer agora, tem dois filhos embaixo aqui, ó, soltamos os dois filhos, a maquinha tá solta, vamos levantar o vidro, usou um lecate para poder prender o vidro, para poder remover a maquininha, vou remover a maquininha, ó, bem simples, aí a maquininha tá fora, essa maquininha lembra muito a do Astra, o Celta, a linha Chevrolet, mesmo a maquininha que a do Celta, bem parecida, tá, a que vem nela, o kit, ó, a diferença, entre uma e a outra, essa é a que a gente vai colocar, ó, essa é a que veio, ó, a original, tá vendo, a diferença, vamos montar ela, é bem simples a minha montagem dela, não tem muito segredo a montagem dela não, é bem simples, tá, vamos prender os 4 farofuzinhos, ó, são 2 farofuzinhos 10, 2 farofuzinhos 8 milímetros, 2 farofuzinhos 8 milímetros, prender os 4 farofuzinhos 8 milímetros, vamos fazer o que, vamos descer o vidro, essa borrachinha aqui, ó, essa aqui, ó, quem já trocar a maquininha de Gol, de G3, sabe como, essa borrachinha aqui é a mesma coisa, vamos descer o vidro, o que prende o vidro aqui, ó, a gente prende o vidro na máquina, é um 10 aqui, e tem o furo original no vidro, tem a buchinha, tá, vocês vão ter que enxergar, pra aproximar a imagem, nessa altura aqui, ó, tem a borrachinha, tá fixada a máquina já, a máquina do vidro elétrico, tá montada já, colocamos todos os farafusos, prendemos aqui já, o que a gente vai fazer agora, vai fazer o esquema do motorzinho, da trava elétrica, esse aqui, ó, vou usar esse motorzinho aqui, ó, tipozinho universal, tá, trava elétrica, esse motorzinho aqui, ó, tá, é o tradicionalzinho, ó, que a gente vai usar, tá, esse motorzinho, vem, ó, a chapinha dele, ferrinho, eu vou usar esse aqui, ó, ferrinho, tá, jogo e parafuso, ele vai nessa posição aqui, ó, deixa eu posicionar mais ali, tá, e ver que tá aqui, ó, nessa posição aqui, ó, motorzinho, ó, desde a porta aqui, então vamos fazer um furinho aqui, ó, feita o furinho, vamos prender ele, é bem simples a instalação do motorzinho, ó, bem simples, então, dois parafusinhos, vou colocar mais um parafusinho aqui agora, mais um furinho aqui, ó, tá fixado o motorzinho, fixado o motorzinho, ó, tá vendo, ó, o motorzinho trabalha aqui, ó, deixa eu ver o nosso aqui agora, o ferrinho dele aqui, ó, tá, que a gente tem que fazer esse araminho aqui, ó, tá vendo, esse movimento aqui, ó, vamos dobrar o ferrinho nessa altura aqui, ó, uma dobra, vou fazer mais uma dobra, tá, vai ficar assim, ó, desse desenho aqui, ó, tá, se tiver o último ajuste, a gente faz no local, ó, 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 tá vendo aqui, ó, ele já deu o desenho aqui que eu quero, só que tá muito justo ainda, eu vou remunerar, vou remunerar ele, ó, 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 você vê aqui, ó, deixa eu aproximar mais a câmera aqui, ó, 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 esse kit trava aqui é o kit trava universal, tá, não é a original do carro não, tá, é universal, esse kit trava aqui, ele serve bastante carro, tem carro hoje em dia que é tudo original, mas fácil mexer, esse aqui tem que ficar fazendo adaptação, tá, fizer uma chapinha aqui, ó, tá com os três para sozinho, vou encaixar aqui, ó, é bem simples a montagem, ó, motorzinho deu pra trás, o ferrinho levantado aqui, ó, puxar o mesmo movimento, e encaixar ele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá no lugar, ó o movimento dele, tá vendo, ó, trabalha certinho, ó, entendeu, o que que a gente vai fazer aqui agora, tá feita a parte de fixação, vamos começar a montar o chicote elétrico dele, tá, mais embaixo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse é o chicote elétrico, vamos começar a montar ele agora, tá, puxar a feiação, e fazer a parte elétrica dele, o chicote da trava elétrica é bem simples, não tem muito segredo não, ele é ligado, o chicotezinho aqui, ó, no motorzinho, tem cinco pontos, ó, vai ser ligado, a mesma cor, tem aqui, tem no motorzinho, não tem segredo nenhum, tá, positivo, vermelho, negativo, preto, destrava, trava, tá, é bem simples, não tem muito segredo não, vou puxar a feiação aqui, pra gente poder fazer, ligar isso aí, só que o vídeo é muito longo, eu vou cortar a parte de puxar fio aqui, e eu volto já, finalizamos a parte de puxar o fio já, e o que trabalha, finalizamos, vamos fazer o que aqui agora, tá vendo aqui, ó, o motor, a gente tem cinco fios, é, vai ligar, tudo cor com cor, tá, preto, azul, marrom, verde, e o branco, tudo certinho, tudo ligado, mas muitas vezes, o motorzinho trabalha, ao contrário, vamos supor, se ele baixar, ele estravou, o que você vai fazer, foi de ligar, tá, você testou, está ao contrário, se não, você vem desses dois aqui, azul, azul, e, verde, você, você, inverte eles, coloca o azul com o verde, azul com o verde, inverteu os dois, ó, você consegue trabalhar o motorzinho, ao contrário, só abrir, abrir e fechar a porta, nesse caso aqui, como eu não testei, eu vou deixar ele, curso normal dele, tá, a ligação do motorzinho, a outra ligação, que a gente está fazendo, já, paralelo com essa da trava, aqui, ó, essa é a ligação, da parte do vidro elétrico, tá, esse aqui, é o botão do, o escote do motorzinho, esses dois aqui, dois brancos, tá aqui, é o que a gente liga no motorzinho, não dá pra perceber a posição que é ainda, só vou saber a posição que é, o botão, a hora que eu ligar o botão, tá, o escote do botão, tá aqui já também, bem simples, aqui, ó, o botãozinho, esse aqui é o que a gente vai usar, tá, o escotezinho simplesinho, o tradicional dele, conectou aqui, tá conectado, então eu vou fazer a ligação, vou poder testar aqui, tá, testar o subir e descer dele, vou fazer a ligação agora, o escote aqui é bem simples, a ligação, tá, isso aqui é o alarme velho, que tá aqui, tem um alarme aqui, tem um alarme aqui, esse é o alarme, que tá aqui, a gente vai tirar esse alarme aqui, vamos trocar ele, vamos dar uma ajeita, essa afeação aqui, tá muito feia, tá, vamos dar uma ajeitinha, essa afeação tá muito feia, o chicote, o vidro elétrico é isso aqui, tá, bem simples, tá, o chicotezinho, bem como manualzinha, não sei se vai dar pra enxergar, manual de instalação do vidro elétrico, tá, é bem simples, não tem muita coisa não, vermelho positivo, é, ruim o foco, tá, vermelho positivo, marrom negativo, amarelo pra chave, interpitor na porta é o verde, tá, saída do alarme, é o cinza, descida do vidro, pra descer o vidro, é o preto, não sei se vai dar pra enxergar, ah, não dá pra focar não, muito ruim pra focar, tá, é bem simples, não tem muito segredo não, a ligação, vou começar a fazer a ligação dele então, eu aconselho a usar uma, uma caneta de teste, tá, não é mais simplesinho que tem, tem muita, frescura não, pra gente testar a qualidade do fio, e a corrente do fio, aqui tem dois equipamentos, tem o bloqueador, e o alarme, na realidade, eu vou deixar o bloqueador ligado, vou desativar só o alarme, só e colocar outro alarme novo, o marrom, o vidro elétrico, é negativo, e tem a trava elétrica, que é o preto, e tem o arromo negativo, do, do, da máquina de vidro, do scotter, do vidro elétrico, preto, cara da trava, agora a gente vem com o alarme, por isso que dá pra enxergar, vamos aí, aqui ó, ômega 7, tá, a gente vai instalar nesse carro aqui, não tem muito segredo na ligação do salário, tá bem simples na ligação do salário, pra centralzinha, tradicional, tá, controle dele, tradicionalzinho, manualzinho, manualzinho, sensores, sensores ultrassom, dois, um pra cada lado, a sirene de lã, e o scotter, é uma ligação bem simples, isso aqui não tem muito segredo também não, esse alarme aqui ó, esse fio aqui ó, laranja aqui ó, é do corte de ignição, tá, de um pouquinho a luz, esse fio aqui ó, laranja, é do corte de ignição, tá, pegando o novo, de repente conferir já, achar o que a gente precisa, vamos direto na parte da instalação, tá, pular a programação, tudo, a gente não vai explicar agora não, no outro vídeo a gente explica, se abrir uma nova, vai dar bem aqui ó, a forma de instalar, não tem segredo, bem simples, o fio marrom, nesse caso aqui ó, do alarme, fio zinho marrom, ele é o pó chave tá, o fio britor, de porta, verde, verde e vermelho, esse aqui ó, é o fio britor que liga nas portas tá, ó, que você abre a porta, ativa o alarme, é, o fio britor de copo, Violeta É o da trava elétrica Fio cinza É o que trava Amarelo É o da seta Amarelo da seta Branco Esse aqui é o chicotezinho Vai vir no chicotezinho assim São três fios Branco Vermelho da Serene E tem um verdinho aqui Que é interruptor de capô Então seria Interruptor de capô Positivo da Serene E o toque da Serene Que é o verdinho Fio azul Aqui ó Fio azul É a subida do vidro elétrico Finalizamos o chicotezinho aqui Basicamente esse aqui Que a gente vai usar Esses dois conectorzinhos aqui Mas os fiozinhos aqui Bem simples Não tem muito segredo não É isso aqui que a gente vai usar Não tem muito segredo não Tem outro chicotezinho Que vem a parte Seria o Um branco Com preto Que ele serve pra aqui A saída auxiliar A auxiliar Você vai colocar acessório no carro Ou Pra comando de som Fazer desligar o som por ele Fazer desligar o som por ele Nesse caso aqui A gente vai fazer o que? Vou colocar pra desligar o som também Você vai apertar o botão do alarme O som vai desligar Eu vou usar o fio Saída Branco e preto Esse que tem aqui É um rosa Ele serve no Gol G5 Pra fazer a ligação direta dele Já Comando de vidro Só que a gente não vai usar isso aí É só O branquinho aqui Acompanha aí Qualquer vez de teste A gente vai achar o positivo aqui Esse ninho aqui Vamos achar o positivo aqui Tá vendo aqui Você deu a luzinha vermelha aqui Ele é positivo A luzinha vermelha é positivo Tá Vou pegar a chave dele pra fazer o teste Vou pegar a chave pra fazer o teste pra chave Voltando aqui Na parte da instalação final Agora Estamos acertando o escote Tava muito bagunçado o escote Não tava soldado as pontas dos fios A gente vai soldar todas as pontas dos fios Pra ter o melhor contato com o dela Acompanha aí Tudo soldado já O que a gente precisava Olha Essa soldinha bem legal Isso também bem simples Ela forma uma borrinha legal Na infeação Não deixa ela perder a corrente Dar um contato legal Agora ficando aqui Vamos testar tudo Está tudo com a corrente certinha Já aqui Já na ponta do terminal Se tiver tudo com a corrente legalzinha Vamos fechar o escote Direto Tá Tá vendo Deixa eu baixar o quente Ó Sinal positivo Luz vermelho acesa Tirou Está amarelinha Positivo está certo Aqui é um centro positivo Vou precisar de dois Piscar alerta agora Piscar alerta Obrigado Positivo a gente já achou Esse comigo aqui Positivo Positivo isso aqui Vamos achar o pisca alerta Olha Isso é o pisca alerta De um lado Do outro lado Está certinho Essa é a parte pisca A gente precisa achar o que agora aqui É o pós-chave Seria no caso aqui do Do alarme Fio marrom Está no outro chicote Está no outro chicote Fio marrom Seria o pós-chave Ali Pós-chave E aqui tem o fio Interfetor de De porta Seria o Verde Verde E ter sido negativo Está desligado Olha Logo Se você acionou O interruptor de porta Ele tem que desligar Está aberto a tua porta Se você acionou O interruptor de porta Ele desliga Então a parte de ligação Está tudo feita O chicote foi todo soldado O chicote foi todo soldado Vamos começar a fechar ele agora Para você isolar ele Tudo soldado A gente vai começar a montar e fechar o chicote O chicote Travar o chicote Agora O meu chicote A gente vai fechar aqui Já está instalado O chicote É do Broqueador Vamos fechar ele também Olha o jeito que fica Bem acabado de escoque Bem acabado de escoque Bem acabado de escoque Isolar o chicote Tudo o chicote Legal Vamos começar a testar tudo de novo Para a gente dar 100% de garantia Está tudo certinho Para a gente poder conectar E fazer o teste A parte do vidro é bem simples A gente vai precisar do que? Positivo Positivo Negativo E Entrubidor de porta E o Pó chave Esse da parte do vidro Shot vidro Esse aqui Embaixo Então seria o que? Vermelho Positivo Agora pode pegar Vermelho positivo O marrom Seria negativo Negativo Funcionando Pó chave É o amarelo Fino, tá? Estou dando negativo Olha Coitou um pouquinho a luz Está dando negativo Pó chave Como já achado Olha Positivo Tá? Está pó chave Aproveitando o bala Vamos testar o do Do chicote do vidro Está certinho Vamos testar agora o O alarme O pós chave Do alarme Seria marrom Tá? Olha Olha Marrom Vou desligar a chave Viu como já mudou Mudou a cor aqui? É o pós chave Positivo Pisca Vira a chave Tá vendo? Ó O pisco Funciona certinho Também Nessa parte Agora Está tudo finalizado É só ligar o chicote Tem outro chicote Da trava elétrica Aqui embaixo Aqui ó A trava elétrica Não tem Pó chave Só corrente direta Olha Positivo Negativo Esse é o Da trava elétrica Tá? A trava elétrica Não tem o pós chave Corrente direta Vamos começar a conectar As testes Agora Tá? A centralina Atrava É bem simples Essa aqui ó Essa azulzinha Aqui ó Bem simples A centralina Atrava Vou testar ela Até a posição Certinha Para colocar Tá? Colocar a centralina Vamos colocar a centralina Do vidro Tá? A centralina Da trava É essa O chicote O chicote Tá pronto Finalizado o chicote Vamos começar a testar ela agora Tá? Ó Vamos virar pra cá O botãozinho Tá aqui ó Do vidro elétrico Vamos ver se desse Vamos ver se desse Vamos ver se desse Ah teremos que tirar essa aqui ó Essa travinha Teremos que tirar ela Tá? Travinha aqui ó Ela pega no motorzinho de vidro Tira ela Olha eu vou tirar a travinha Guardar ela Desceu legalzinho Olha aí ó Subindo legalzinho Descendo legalzinho Um toquinho e sobe Um toquinho desce Tá certinho aqui O concentro belezinha Vamos testar a trava elétrica agora Vamos ver se ela trava aqui ó O torzinho tá? Tá vendo aqui ó Nessa altura aqui Tá travando Travando certinho ó Travou 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 E uma bom traga Finalizar a gente vai dar a traga aí Testando legalzinho Funcionando Vamos montar o chicotezinho aqui ó Aproximar aqui ó Aproximar aqui na imagem Tá vendo aqui ó Escote da trava elétrica Vamos deixar tudo legalzinho Como ela não precisa de fita isolante ó Porque a tampa ele precisa certinho dela aqui ó É só puxar pra cima aqui Ela dá o cabelo de certinho que a gente precisa Confere tudo Vê tá tudo bem isoladinho Vamos montar o escote Voltando aqui ó A parte elétrica do vidro Finalizamos a montagem Prendemos todos os cabos Passamos a fitação dos cabos Prendemos os cabos com laça a gata Montei o forro de porta já Só que esse kit de vidro elétrico Tem que programar ele Do lado do chicotezinho Na caixinha ele tem um pininho Você via a chave ligada Segura apertado o botãozinho ali E ele vai fazer O comando Subida, descida, parada No meio Pra fazer a programação Do antes do esmagamento E agora ó Que antes eu tava dando um toquinho só O vidro subia, batia e voltava Tava o antes do esmagamento Fora de sentaria Agora não ó Apertou, sobe Parou lá em cima legalzinho O toquinho desce legalzinho Tá funcionando 100% Vamos finalizar a montagem Do chicote ali ó Quer ver? Power de chicote Já vamos começar a encaixar Os móduloszinhos tudo Presinho, legalzinho Por último a gente vai fazer o que? Apertar o botão Desligar o som, tá? Vou ensinar também Passa a passa Acompanha aí Vamos começar a fechar o chicote agora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri